Olá pessoinhas do YouTube, tudo bom? São exatamente 1h10 da manhã e eu estou em live na Twitch e só um aviso, se você quiser me seguir na Twitch é muito fácil você abre o seu aplicativo da Twitch no celular e digita moreno, você vai me achar, tá? você vai me achar, fácil e o que acontece aqui eu sempre faço algumas pausas a cada 40, 50 minutos onde eu assisto um vídeo mandado por alguém do meu chat e dessa vez um dos meus subs, o Lord Member me pediu pra escutar a música nova do NF e se você não sabe, eu gravei o react pra uma música recente dele chamada The Search e ela virou uma das minhas músicas favoritas do ano de 2019 inteiro eu estou curioso pra ver o que é que Paid My Dudes vai apresentar pra mim vamos lá, lembrando que ele é um artista de rap americano, se você não conhece, tá? vamos dar uma olhada e se você está vendo isso aqui na live, se você é uma das 60 pessoas que está nessa live só vou dar minha opinião sobre a música e a gente já volta pro Fifa, ok? em 1, 2, 3 what the heck? já começamos assim cliques, cliques, cliques they'll do anything to get a fuel tick, tick, tick that's the sound before my head explodes quick, quick, quick look at you up on your pedestals quick, quick, quick here to critics come it's time to go I read your article it kinda hurt me I don't know who hired you or what your friends say in your circle but the fact that you released it tells me two things are for certain they get paid for trashing people I get paid cause I stay working drop the search they emerge about of nowhere to the surface just a peek behind the curtain throwing salt at all my burdens I'm aware I shouldn't give this my attention life's a journey I should just stay on my path and learn to laugh you think they heard me? ears are burning put them out quiet, quiet look around why don't they find someone way more interesting to write about us we're kinda boring, aren't we? all we do is wine and pow it's confusing so amusing how I argue with myself hello I spit it with these so leave it to me doubt it but you better believe I'm on a rampage and I'm on the record release I've been in ah, esse drop Jesus que delícia que delícia de drop carai que flow absurdo desse homem whoo thought we's cold with Donna's song Donna's song ay I'm the troll oh they want some proof here don't be rude something new even when I lose I make it look cool do the show then we hit the room wife is looking old what to do I don't need the shade something like the view it's time to get back in the swing of things when my life crashes I'm not the guy that'll flee the scene I'll take ownership and own it and raise my hand if it's me just remember though I'm only a man I'm a human being don't they see shoot the breeze I'd rather just stay discreet people claim they're in your corner but leave you when times of need they don't listen do they what they don't listen to anything I'll accept brother 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 eu tô apaixonado por essa música mano eu acho que não chega ao ponto da paixão que eu sinto por the search não mas essa música é um absurdo de boa o nome da música é paid my dues tá aqui em cima paid my dues que métrica do caralho meu pai eterno mano ele tá mandando tão rápido que eu não tô conseguindo nem ler a legenda direito quer dizer eu consigo ler mas o meu cérebro não consegue processar pra traduzir eu vou ter que escutar essa música umas 4 ou 5 vezes com a letra inteira na minha mão assim impressa pra poder ir traduzindo no ritmo certo sabe é muito rápido é muito rápido eu vou ter que escutar 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 Oh, Lost Pensei que tava escrito Just Tipo, o sorrisinho Pra, tipo, falar, tipo, Just Smile Mano, na moralzinha Eu não tenho nada Contra a galera que é fã de trap Porra, vou ter que Começar tudo por causa dessa propaganda Eu não tenho nada Contra a galera que ama trap Que prefere trap, mas brother Eu não consigo Entender como a galera gosta Ou prefere trap quando tem Artistas no hip hop No rap, como esse cara Que tem essa mensagem Que tem essa métrica Que tem essa dicção, que tem essa fluidez Que tem esse ritmo, que tem essa cadência Que tem essa perfeição Como a NF é E, tipo, o que mais me impressiona nele É que não é simplesmente Rimas aleatórias Pra Te, tipo, te deixar impressionado Tem uma mensagem por trás de tudo, velho The Search é uma música que Me impressionou pra caramba A mensagem daquela música Me impactou bastante E, mano, nossa senhora Isso É um absurdo, velho Tô chocado, velho Eu tô chocado Eu tô impressionado Eu tô Sem palavras Eu não tô conseguindo processar Raciocionar o que é que tá acontecendo aqui Essa música, tipo, vai pra minha playlist Hoje Provavelmente Eu vou começar a live de amanhã Ouvindo ela Vou passar uma semana Começando com essa música Toda live Porque, pra quem não sabe Nos últimos 30 dias Eu sempre tô começando A live com o The Search Só que eu acho que a gente vai trocar Vou começar com o Peito Matheus Meu Deus, que música